Fala pessoal, Cleiton Wagner na área, trazendo mais um vídeozão pra vocês. Pra vocês aí que estão chegando agora no canal, já se inscreve, deixa o like, compartilha os vídeos pra nos fortalecer. Estamos aqui todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis e pum! Cuida aqui, cuida da família! Corolla do sonho XR 1.8 motorização, o mesmo é completo de tudo, está na promoção. 13.500 reais, família, você levará pra casa esse Corolla topado naquele modelo pra sua garagem, família. Se interessou, esqueça tudo, me chama. Ai, mas escuta aí, rapaz, ela sempre me dando moral aqui no feirão, família. Se interessou, é só chamar o homem, viu? Naquele jeito, naquele modelo, naquela pegada, naquele estado de conservação. Vou tentar abrir aqui, família, pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Corolla topado naquele jeito por apenas, família. 13.500 reais, você levará pra casa essa nave topada pra sua garagem. Olha, e vieram de onde, hein? De Afrânio. Lá de Afrânio, né? Isso não tem preço. Olha lá, família. DDD 819-8571-0004. 8571-0004. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. Tamo junto e vamos lá. Família, quem satisfaça o mais inscrito do canal? Olha a família, né? Vieram de onde? Parece lá de Camaragibe, né? Olha, e família pra procura do sonho, né? E com fé em Deus, ele vai pra ouvir desse carro topado pra vocês daquele jeito. E ela tava falando pra mim, olha, a gente assiste muito da televisão, né? E hoje a gente chegou aqui no feirão. Então, isso pra mim é motivo de muita alegria ter vocês aqui no feirão do Jona Vizê, saindo das suas casas, debaixo de chuva, acreditando no nosso trabalho. Deu recompensa com o carinho aí que vocês têm por mim aqui no feirão do Jona Vizê, fechou? Com fé em Deus, eu quero mostrar aí pro pessoal a nave topada que vocês vão comprar, fechou? Muito obrigado de coração. Beijo no coração e salvão. Cuida! Cuida minha família! Fiat Impalho 2001 1.0, motorização por apenas família. 8.000 reais, família. 8.000 reais você levará pra casa esse Fiat Impalho 2001 pra sua garagem. Família, se não interessou, já sabe, né, família? Esqueça tudo e chama o mundo. Agora antes, família, dá uma atenção no exteriorzão desse carro. 2.000 e 1 por apenas 8.000 reais. Ó, galera, ele só tem vírus elétrico? Tem, trava. Tem. Trava e ar-condicionado, ó, família. Vírus elétrico, ar-condicionado e travas elétricas. Fechou, família? Por apenas 8.000 reais você leva pra casa essa nave topada pra sua garagem. Se interessou, família, esqueça tudo e chama o homem. DVD de 819-8566-3509. Agora cuida, família, agilina, porque daqui a pouco esse carrinho vai embora. Cuida, família. Que satisfação mais inscrito do canal. É o rapaziada que veio lá de Macaparanda, né? É a terra da banana, né? Representou hoje aqui no feiro. Você vai assistir o nosso trabalho? Fala, família, meu irmão. Muito obrigado de coração. Deu recompensa, carinho e um grande abraço pro pessoal de Macaparanda. Vambora, família. Cuida. Cuida aqui, cuida, minha família. Família. Acabamos de encontrar mais inscritos do canal, rapaziada. Que é o de onde? Lá de Arco Verde. Lá de Arco Verde, representando hoje aqui no feiro. Muito obrigado aí de coração, viu? Debaixo de chuva, mas chegaram aqui pra nos dar aquela moral. Família, 2008 1.0 é um Fiesta completo de tudo. E olha o preço desse carro, família. 11.500 reais você levará pra casa. Esse Fiesta topado pra sua garagem, família. Pra vocês aí que tem interesse, comentou, pediu. A gente encontrou 11.500 reais. Você levará pra casa essa nave topada, família. Esqueça tudo, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. E o melhor de tudo é o preço. É 11.500 reais, família. Você leva pra casa essa nave topada. Se interessou, é só chamar o homem. Eita, família. O homem já tá balançando o dedo ali. Dizendo que não é pra dar o contato. Então, vambora, família. Vem aqui na feira. Comprar esse carrinho topado. Porque muita gente hoje, assim, eles falam que é muita ligação, entendeu? Mas o objetivo é esse, né, família. Aqui as pessoas realmente ligam de fato. Se não ligasse, o canal não dava resultado. Mas vambora, né, família. Fazer o quê, né? Família, quem satisfaça mais inscritos do canal, nossa amiga Adalberto. Vamos ver o Lá de Surubim. Nos dá essa moral hoje aqui, Adalberto. Muito obrigado de coração. Deu recompensa o carinho. Tamo junto. Vamos lá pra cima. Realiza a sonho. Hum, cuida. Cuida que cuida, minha família. Coça Max dos sonhos 2010. 1.4 motorização. O mesmo é completo de tudo. Qual o preço do carro, família? 22.800 reais. Você levará pra casa. Esse coça topado pra sua garagem. PVA já tá pago. Olha lá, família. 22.800 reais, família. Nem choveu direito. A gente já tá tudo alagado por aqui. Mas dá uma atenção, minha família. No interiorzão dessa nave. Muito conservado pelo ano. 22.800 reais. Você leva pra casa essa nave topada, família. Se interessou, é só chamar o homem. Ei, rapaziada. Tudo de glória, tudo de glória. Lá de glória do Goitá, né? Nos dando essa moral hoje aqui no feirão. Assiste direto. Ah, por isso não tem preço. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe o carinho do povo, né? A rapaziada sempre representando aqui no feirão. Nos dando essa moral. Olha, família. O tipo, como é que tá? Vamos correr, família. Irmão, conta a TV de 81.9. 8420. 6848, família. Se interessou, é só chamar o homem. Agora a gente lisa. E já vem chuva pegada, família. Ah, família. Que satisfação. Mais inscritos do canal. Dá uma família, né? Que eu lá vi a escada, família. Nos dá moral hoje aqui no feirão do Jona Bizerra. E aí, sempre assistindo o nosso trabalho? Com certeza. Ah, família. Isso não tem... Isso pra mim não tem preço. Não tem dinheiro que pague, família. Ah, traga a melhor camisa lá. As camisas, né? Tem aí no carro. Olha lá, família. Rapaziada, dê uma recompensa aí. O carinho que vocês têm por mim aí. Que vocês consigam também realizar o sonho aqui na melhor que tá tendo. Vamos embora pra cima. Beijo no coração e salvão. Cuida aqui, cuida da minha família. Família, Fiesta 2010 1.0 motorização. O mesmo tem ar-condicionado. O que está na promoção? Será que tá, família? 12.800 reais. Você levará pra casa esse Fiesta pra sua garagem. Fechou, família? Pra vocês aí que tem interesse pro carro. Comentou, pediu, minha família. Acabamos de encontrar no feirão. Dá uma atenção, família. O exteriorzão desse carro. Muito show de bola. Eu vou mostrar o interior do carro, família. Pra que vocês possam ver melhor. Olha lá, família. Dá uma atenção no interiorzão dessa nave. Ô, irmão. O mesmo só tem ar-condicionado, né? É. Olha lá, família. O mesmo tem ar-condicionado. Tá naquele jeito. Então, família, se interessar, é só chamar o homem. DDB 819. 84. 849. 8489. 3599. 3599, família. Se interessar, é só chamar o homem. Agora, vigiliza. Lá vem água, minha família. É, família. Que insatisfação. Mais inscritos do canal. Vieram de onde? Lá do Ibura, né? Ah, família. Sou fiel. Muito obrigado de coração, viu? Deu recompensa o carrinho. E vambora, que o Fender vai realizar o seu. Tá vendo, família? Debaixo de chuva aí, representando o Ibura aí, né? Um grande abraço pra rapazes lá do Ibura, família. Um grande abraço aí, de verdade, viu? Se for mais, não tem tempo. Cuida aqui, cuida, minha família. Fiat Palio 2010. 1.0 motorização. Ah, família, 1.4, viu? 1.4 motorização. 2010 é o ano. O mesmo tá naquele modelo, naquela pegada. Naquele estado de conservação da hora, família. Pra vocês aí que tem interesse, se for carro, comentou, pediu. Acabamos de encontrar no ferrão. E o melhor de tudo é o preço, família. 19 mil. Você levará pra casa esse Fiat Palio topado pra sua garagem. Dá uma atenção, família. No interiorzão desse carro. Pra vocês aí que tem interesse, comentou, pediu, família. Acabamos de comprar no ferrão. 19 mil reais. Você levará pra casa essa nave pra sua garagem. Se interessou, minha família, esqueça tudo e chama o URM. VDD 81-9. 9-9-14. 11-4-6, família. Se interessou? Entre em contato com o URM. Agora agiliza. Agiliza. E hoje o ferrão tá naquele modelo. A família mais inscrito do canal, rapazes, é logo em Pujuca, né? Nos dando aquela moral hoje aqui no ferrão do Jona Bezerra, meu irmão. Muito obrigado de coração, né? Recompensa o carinho. Tamo junto e vamos que vamos. Ah, mais inscritos aí também. Cuida aqui, cuida minha família. Ai, rapaziada. Vieram de onde? Já vim, né? Ah, família, rapaziada. Família, hoje, bastante inscrito aqui do canal. Aqui no ferrão, representando. Mesmo chovendo, mas rapaziada chegando, né? Pra interagir, pra nos dar moral aqui no ferrão do Jona Bezerra. Pra nós não tem preço, família. Fiat Palio Fire 2001 1.0 motorização. Olha o preço do carro. 4.500 reais, família. É isso mesmo. 4.500 reais. Você levará pra casa esse Fiat Palio pra sua garagem, família. Pra você aí que tem interesse por carro, comentou, pediu, Cleiton queria ver um carro naquele precinho. Olha lá, família. E ainda leva a mortadela daquele jeito, viu? De brinde pra sua casa. Então, família, se interessou, entra em contato com o homem. DDD 819 8712 0656. Se interessou, família, por esse tipo de carro, agora agiliza, viu? Entra em contato com o homem que a rapaziada tá por aqui dando uma olhadinha. Vambora, cuida. A família aqui, satisfação mais inscrito do canal. Uma família, né? Que veio lá da Bahia. A irmã aqui, o nosso irmão, veio lá de escada, né? O pessoal ali, o casal que veio lá da Bahia nos dar moral aqui no ferrão de Jona Bezerra da cidade de Barra do Mendes, né? Barra do Mendes. Isso pra nós não tem preço, né, irmão? Vindo de tão longe nos dar moral aqui no ferrão de Jona Bezerra, no maior ferrão do estado de Pernambuco. E eu fico muito feliz, viu? Fico muito agradecido por você sair de tão longe pra vir aqui no ferrão através do nosso canal. Deu recompensa o carinho que vocês consigam, né? Realizar o sonho aqui no maior ferrão do estado de Pernambuco. Muito obrigado de coração, deu recompensa, tamo junto, vamos que vamos. Quer mandar um abraço pro pessoal de casa? Um abraço pra meu pai, pra minha mãe, e eu sigo, e eu sigo, e eu sigo, e eu sigo, grande abraço, beijo no coração, tamo junto, e vamos que vamos. O seu tempo é, se a chuva tá pegada aqui, viu, família? A chuva começou naquele jeito, naquela intensidade, então, família, vá orando por mim aí. Ainda tem muito trabalho, o ferrão tá só começando, e a chuva tá desse jeito. Ai, gente, a família já vai fazer quatro anos que a gente tá nessa pegada, né, trazendo conteúdo aqui para o canal, rapaz acenando ali, beleza? A gente vai se falando aí, meu mano. E é desse jeito, a chuva é sol, mas o que me deixa muito feliz, família, é isso aqui, família, poder ver as famílias vindo de tão longe, né, da Bahia e nos dar moral aqui no feirão de Janabizinha. Então, família, isso pra mim não tem dinheiro que pague, né, deixe minha esposa em casa, deixe minha família pra estar todos os domingos, né, aqui nesse feirão topado. Então, família, isso pra mim é um papel de dever cumprido, família, ver as famílias aqui realizando seus sonhos no feirão de Janabizinha. Graças a Deus, já chegou o banheiro esquinto, o banheiro já tá ali, nosso amigo Ricardo Aviador nos proporcionou, e é isso, família, segurança, polícia, rapaziada sempre representando nosso amigo Nino aqui nos dando aquela moral. Então, vambora, família, marcha no progresso, cuida, já deixa o like pra fortalecer o trabalho do mundo, família. E quem gostou do vídeo, deixa o like, quem é novo, tá chegando agora no canal, já se inscreve pra nos fortalecer. Estamos aqui, ó, todos os domingos em busca de conteúdo pra postar no canal. Tamo junto, valeu, é nóis, e fui!